Gente, outro dia vocês viram indicando esse San Giovese do Cristófoli, eu estava lá no sul. Agora eu estou aqui com a Letícia Cristófoli, que é a irmã da Enóloga, não é isso? Prima! É prima da Enóloga. E eu estou provando aqui umas maravilhas deles, olha só. Vou pedir para ela contar um pouquinho do Rosé, que eu gostei demais. Como é que é esse espumante Rosé? Tem o quê? Na verdade, a gente trabalha com produtos mais jovens, mais leves. Essa ideia é desde a linha de espumantes até a linha dos vinhos, né? Então, o espumante Brut Rosé, a gente trabalha com o método Charmant, em tanques. Então, é um vinho mais refrescante, mais leve, né? As variedades, a gente tem um corte de três variedades, que é Chardonnay, Vionier e Tremiano. Então, são variedades também um pouquinho diferentes, né? Na elaboração de espumantes, mas que trazem uma característica bem bacana, de um vinho super jovem, refrescante. Muito frutado, muito fresco. Isso, essa é a nossa ideia, né? Porque isso conquista muito o público brasileiro, né? Claro! É uma característica que... Não, sensacional. Bem refrescante. E no caso do Rosé, tem um pouquinho de Pinot Noir. Isso, no caso do Rosé, tem um pouquinho do Pinot Noir, que tem essa coloração levemente rosadinha, ali, que dá essa característica. E os tintos, além desse Sandiovese, vocês têm também o Sauvignon Blanc e melô, né? O cabelo desse pinot noirinho. E o Moscato, deixa eu mostrar o Moscato. Olha que rótulo bárbaro, esse Moscato, que é seco, é um vinho delicioso, vinho bem feitinho, sequinho, vinho fácil para aperitivos, não é? Essa é a ideia, como eu tinha falado anteriormente, de um produto jovem. O Moscato tem a... É, né? Moscato Alexandria, então ele lembra muito o aroma floral, né? É. Da própria variedade. Só que não é aquele aroma... É um aroma mais fino, assim, de... Mais delicado do Moscato. Em boca, ele é um produto seco, então agrada muito os paladares, por ser Moscato e ser diferente do que muitos já conhecem. Então essa é uma das variedades que a gente está apontando bastante nas vendas e no processo. Que legal, parabéns, viu? Estou muito feliz de conhecer a linha toda, um vinho muito bem feitinho. É um vinho muito bom. Bem ao gosto do jovem. Parabéns, sucesso! Muito obrigada. Música Música Legenda Adriana Zanotto